Então vamos lá, vamos começar por esse painel no menu, abre o menu, a opção aqui do menu principal e vamos começar recuperando a data e hora do sistema e tudo aqui relacionado a essa estrutura eu tinha colocado aqui o nome de LBL Hora, porque é uma label aqui, e LBL Data renomeiem aí essas informações conforme a sua necessidade e gosto dá um duplo clique aqui para acessar o evento de carregamento da página, que é o Form Load e vamos começar a passar informações para essas labels então LBL Data.Text, ou seja, o texto dessa data, dessa label, vai receber uma função que nós temos que eu já mostrei para vocês aí, que é a DateTime.Today, que é o dia atual só que se você deixar desta forma aqui apenas, dá erro, porque ele vai falar que você está tentando passar um objeto de data para um objeto de texto, então eu tenho que obrigatoriamente converter ele em string nada diferente aí do que nós já havíamos feito. Agora, se eu inicio isso aqui, eu ainda tenho uma formatação a fazer para a minha string beleza? Que formatação é essa? O Today, ele pega não só a data atual do dia, mas ele pega também a hora o que não fica legal para uma formatação que nós fizemos, até mesmo que eu tenho a hora aqui acima então eu vou querer inserir ela de uma forma diferente. Por isso eu tenho aqui os parênteses, porque esses parênteses podem ser passados ali dentro, parâmetros. Então o parâmetro que eu quero passar é o seguinte o dia, então vamos colocar aqui dois D's, barra o mês, dois M's maiúsculo, porque dentro de um DateTime o M minúsculo significa minutos e não mês, barra o ano, que são quatro Y's que podem ser tanto faz minúsculo ou tanto faz maiúsculo, ok? Tanto o dia quanto o ano. Mas o padrão correto de utilizar é esse. Lembrando que o M serve tanto para o mês quanto para o minuto e o M minúsculo define minutos. Dentro de um DateTime, eu não sei se em C Sharp isso vai ter muita diferença mas é o que eles definem como padrão, beleza? Daquela forma ali, ele claramente é uma estrutura para datas. Então aqui ele vai me mostrar 20 do 5 de 2019, exatamente a data de hoje beleza, sem nenhuma outra informação dentro dele. E para a hora? Para a hora nós temos o LBL hora.txt que vai receber também um DateTime, porque trabalha com data e hora esse parâmetro e aqui vamos pegar o Now, que é a função que traz essas informações atuais. Se eu deixar desta forma aqui, primeiro que ele não vai nem permitir, vamos ter que converter em string se eu deixar desta forma aqui, ele traz a data e a hora atual. Também não me interessa que ele traga a data nesse exemplo de baixo. Então eu vou querer que ele me traga a hora, vou colocar dois H aqui maiúsculo dois pontos, os minutos, então dois M minúsculo, dois pontos e também eu quero os segundos porque o timer vai ficar rodando a cada segundo e eu vou verificar a atualização dessa hora a cada segundo. Se eu pedir para ele inicializar, ele vai me mostrar agora na hora, a hora atual nem sei quanto é, 11 e alguma coisa aqui da manhã. Deixa eu ver aqui, 11 e 38 da manhã em 18 segundos mas fica parado, fica estático, por quê? Porque ele só executou esse código uma única vez e que vez foi essa? Quando ele rodou o meu formulário, quando ele deu o evento load se eu quero que ele fique executando sem parar isso, não somente hora, mas qualquer outro recurso dentro do seu sistema, você vai vir aqui na caixa de ferramentas e vai utilizar um componente chamado timer, ok? Ele não fica visual em tela, ele fica aqui embaixo. Esse timer possui algumas configurações, por exemplo, ele vem desabilitado, vem aqui e coloca para que ele fique true habilitado. E ele possui um intervalo que define que a cada 100 é 1 segundo então se eu deixo dessa forma, eu tenho um intervalo de 1 segundo para ele, que é o que eu quero para essa minha estrutura. Aqui o nome eu vou deixar timer 1 mesmo, sem problemas e vou fazer o seguinte, com ele selecionado aqui, eu venho em eventos e utilizo o evento tick que é a cada vez que ele executa o intervalo. A cada vez que ele executar o intervalo eu quero que ele faça isso aqui para mim, que ele pegue esta hora que eu defini eu não vou nem recortar dali, eu vou deixar ela ali e execute ela. Então ele fica chamando para a minha label, hora text, esta hora a cada intervalo do meu timer ou seja, a cada segundo. Então a cada segundo ele faz a atualização da minha hora com isso meu segundo vai ficar mudando ali a cada vez que ele for chamado beleza? Olha aí que legal. Então você já tem um contador e poderia fazer qualquer outro tipo de contador dentro do seu sistema. Agora, tendo concluído essa primeira parte de data e hora, nós vamos passar, aliás aqui eu já até tinha feito que é a recuperação do nome do usuário e do cargo. Legal, eu não quero recuperar nenhuma outra informação. Vamos começar a recuperar agora as informações que vem do banco de dados relacionado às reservas. Quantas reservas eu tenho? Quantos quartos disponíveis naquele mês eu poderia aqui verificar que eu tenho? ou no dia, na verdade seria no dia, porque toda essa informação nós vamos colocar relacionada ao dia. Então quantos quartos disponíveis no dia eu tenho? Quantos quartos ocupados naquele dia eu tenho? Beleza? Eu poderia também fazer uma outra verificação de check-in, check-out, tudo isso. Então eu vou ver o que é mais interessante estar mostrando nessa tela inicial e com base nisso nós vamos então alimentando dados do nosso sistema.